Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer essa sainha de tutu aqui, ó. Facinho, simples, rapidinho, tá? É um pedido das alunas lá do grupo online, né? Nosso grupo que é pago mensal. É um pedido delas lá e a gente resolveu vir fazer aqui, desenvolver pra elas, tá? E mostrar pra vocês como que ficou. Então, é rapidinho, é facinho de fazer. Quase nem vai costura, né? Mas é manual mesmo. Então, vem comigo, vamos lá. Mas antes da gente lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. E compartilhe os nossos vídeos e curta, curta muito os nossos vídeos, gente. Porque a gente faz com muito carinho para você, né? A gente traz novas técnicas, a gente tenta ensinar o que a gente sabe para você. Então, a gente pede pra você curtir os nossos vídeos, compartilhar. Assim, você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. Tá bom, gente? E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Tem meu Instagram também. Então, vamos lá fazer a nossa peça. Vamos lá? Vem comigo. Mas antes, roda a vinheta! Então, tá aqui, pessoal. A nossa saia de tule, os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa sainha de tule. Que eu vou fazer um tamanho 2, tá? A Sofia veste uma maior do que essa, mas eu já fiz a da Sofia, para tirar as fotos, né? Para postar. Aqui eu já fiz a da Sofia, né? E aqui eu vou fazer o tamanho 2. E já tem uma menininha aí que vai usar, né? Que eu vou mandar para ela. Então, o que a gente vai precisar, tá? Eu fiz o molde aqui, né? Esse tamanho 2. Então, o molde vai assim, tá? Até aqui é a saia pequena, tá? É a parte pequena que vai na frente, né? E para cá é a parte maior, a parte mais comprida que vai atrás. Porque a saia, ela tem que fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela tem que fazer isso aqui, ó. Então, as partes pequenas é a que vão aqui, né? Você vai colocar uma aqui, uma aqui. E depois vai indo com as maiores para cá. Para ela ficar assim, redondinha, né? Então, você vai cortar 10 vezes a tulina na saia pequena. Aí, você vai dobrar o teu molde aqui no risco. Vai cortar 10 vezes dobrado aqui, tá? Tá aqui já. Tá? Quanto mais tulina, mais bonito fica. Tá? Mais armado, mais bonito fica. Você quiser colocar mais que 10, você pode colocar. E quanto mais, mais bonito fica, tá? E a grande, 35 vezes, tá aqui. Tá? 35 vezes. Ok? Isso aqui é para a barriga, tá? É essa parte aqui. Essa parte aqui da barriga, tá? E o nosso elástico vem dizendo quantos centímetros? 21 centímetros para o tamanho 2, tá? Então, tá aqui o nosso elástico. Ok? O que que a gente vai fazer, tá? Eu dou um pontinho aqui na máquina, tá? Dou um pontinho aqui, tá bom? Fecho com um pontinho aqui, ó. Faço uma argola assim, tá bom? Então, vamos lá. Pedido das minhas meninas do grupo de WhatsApp. Esses restinhos de tule que sobra, gente, vou dar uma dica para vocês. Juntem assim, ó, e amarre no meio aqui, ó, antes da gente começar a fazer. E vamos fazer pompom para pôr no cabelo das nossas crianças. Então, você pode aproveitar tudo, tá? Você não precisa jogar fora nada. A tule é baratinha. Você vai gastar bem pouquinho para fazer essa peça. Então, olha só. Você consegue fazer pomponzinhos para colocar um cabelinho das bebezinhas, né? Ó. Só colocar um elásticozinho e fica bonitinho, tá bom? Então, uma dica aí, né? Mais uma dica, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar nosso elástico, aqui, ó. Juntar aqui e passar um arremate. Tá? Então, ó. Vai ficar assim, ok? Vocês pegam um papelão desses duros pra colocar dentro, né? Pra ficar esticadinho pra vocês estarem fazendo isso. Eu não arrumei papelão aqui, eu vou pegar um quadrinho desse. Vou pegar um quadrinho desses da Sofia mesmo. Então, vamos... Ó. Isso pra deixar esticadinho. Pra vocês conseguirem... Tá? Pra ficar esticadinho, pra vocês estarem conseguindo amarrar. Tá? Vamos começar... Vamos começar aqui pelos maiores, tá? Depois, os menores, a gente vai... Antecalando, tá? Vamos pegar de dois em dois, tá? Ó. A gente vai pegar de dois em dois e já vai amarrando. Mas, se você quiser colocar fita de cetim aqui, ó. Vai ficar lindo, tá? Depois, a hora que eles... Que ela vem... Que ela fica aqui, ó. Com a fita de cetim. Vai ficar na bainha aqui. Vai ficar lindo. Aquelas fitas grossas. Fica lindo, tá? Mas, hoje, a gente vai fazer o básico, tá? Ó. Vamos pegar de dois em dois. Dois em dois pra ser mais rápido, tá? Vamos medir bem aqui, ó. No meio, tá? Mesmo tamanho. No meio. Ó. Fazer isso aqui. Agora, a gente, ó. Coloca a mão aqui. E por aqui, a gente pega ele e puxa pra cima. Ó. Isso aqui, você vai fazendo. É isso que você tem que ir fazendo. Até dar... Se você quiser colocar um pouco de uma cor, um pouco de outra cor... Você pode já separar e fazer isso. Ó. Ó. Aí, se você for colocar as bainha de cetim aqui, já vai ficando com as bainha, vai ficando bem chiquezinho, tá? Já é facinho, facinho de fazer, tá? Tá? Pode pegar um papelão, uma madeira pra colocar de base aqui pra segurar pra você, né? Ó. 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 Então, aqui, as maiores já foi tudo. Agora, vamos para as menores. Aqui, as maiores já foi. Agora, vamos colocar as menores. Vamos colocar essa parte maior aqui pra trás. E agora, vamos entrecalar, tá? Ó. Pegando. Ó. Mesma coisa, só que essa é um pouco menor do que aquelas outras ali. Porque elas vão ficar na frente. Aí, você vai colocar aqui. Aqui, a gente já pega de três em três, né? Ó. Uma do lado, uma do outro. Tá? Essa é a única diferença, tá? Uma do lado, uma do outro. Pega de três em três. E aí, você vai colocar... E aí, você vai colocar... E aí, você vai colocar... Então, ficou assim. Aqui, agora, a gente vai tirar daqui do nosso quadrinho. E agora, a gente vai dar acabamento. Que é com esse filetezinho aqui. Se você não quiser dar acabamento, quiser deixar assim, você também pode fazer com aquele cadarço que a gente usa pra colocar nos... No chapéuzinho, sabe? Então, pode pôr o focinho de porco, etc, e tal, pra pessoa usar, conseguir regular aqui, né? Aí, tipo, tamanho 1. Aí, tipo, tamanho 1, dá pra 2, 3, até... É só regular aqui. Então, é tudo dica, né, gente? Aí, aqui, a gente vai dar acabamento aqui, tá? Vou fazer a bainha aqui, tá? Vou fazer a bainha aqui também. E aqui, a gente vai dobrar uma vez pra dentro, uma vez no meio e... E dobrar assim, ó. E passar uma costura aqui, só pra dar acabamento, ficar bonitinho, não ficar parecendo elástico. Como eu disse, se você quiser deixar o elástico ali, não tem problema, não faz mal, tá? É só pra não ficar parecendo mesmo. Mas, se você quiser deixar, não faz mal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, ficou assim, gente. Olha só. Aqui a barriguinha e aqui a sainha. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. A Débora, a Viviane, o pessoal lá do grupo. Logo, logo. Vou postar lá. Tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Gostam sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Então, beijinhos pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.